Eu sempre adorei dinheiro. Você comprou esse prédio? Balada, mulheres. Cadê a vagabunda que tava aqui? No auge do meu estilo de vida. Opa, desculpa. Desculpa, tudo bem? Eu comecei a escutar a voz. Sou cheirosa. Não é silicone não, hein? Nasci assim. Luiz, vai viajar um pouco. Vou pro Rio relaxar. Chega de balada. Quer saber? Eu vou é pra praia. Você, me ajude. Tô sem ar. Ué, você não quer? Querem parar? Até o dia em que o amor me atropelou. Cara, você se machucou? Aí, meu irmão, dois cocos, valeu? Tô aprendendo, viu? Casa comigo. O amor... Vai, amor! Eu não tenho ideia de quantos caras eu tive. Já foi traído? O senhor tá desconfiado, né? Não. Imagina, claro que não. Olha só, eu moro aqui, Luiz, com você. Mas eu tenho minha vida. Ah, a Malu viajou. Eu digo que você ligou. Falei com ela ontem, ela não disse que ia viajar. Tento, mas você se afasta. Te quero. O que você tem do tanto ao rir? Posso falar a verdade, Luiz? Seu corno é triste. Malu! O que é isso? Caralho! Meu, a mina é um couro. Se quiser um doping nessa mina, pode ser só. Amizade. 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 Amizade.